Oi e é isso aí pessoal seja bem-vindos aqui ao canal Fute FIFA vamos aí então fazer pessoal aqui o DM do Adrian Abiotti aniversário do futebrando que são dois DM expira em 12 dias tá vamos lá ver o que que precisa pessoal para montar esse DM e vamos aqui no futebol ver mais ou menos o custo aí eles vão gastar em torno aí pessoal para montar do zero né é lógico que eu não tô montando zero tô usando caixinhas que eu tinha aqui no clube mas for do zero aí 135 mil a 136 para PlayStation Xbox e 144 a 145 mil e para PC tá lembrando são 12 dias são dois elenco aqui eu vou abrir aqui no futebol ver o primeiro elenco tá lembrando primeiro lenço aí pede um jogador aí do da Juventus e pede de jogador da seleção da semana e tem que dar 83 de overall tá então vamos aqui para o primeiro elenco eu vou mostrar aqui para vocês o mais em conta tá de link de 83 dá uma pausa aí pessoal se caso você quiser comprar esses jogadores tá aqui tá aí são jogadores você vai poder tá comprando aí para montar o primeiro elenco tá agora vamos lá para o segundo elenco aí tá segundo elenco o elenco aí de e pede como aqui ainda a gente entrar pede aí pessoal jogador da série a team tem que ter pelo menos um né pede um um elenco de 86 aí de overall beleza então vamos mostrar aqui lembrando que eu aconselho nunca entrar nesse que tá negativo na medição de make um bugado tá sempre esse que tá aqui então zero ou tá mais um tá ou mais um ou mais dois nunca menos menos eu vou entrar aqui no primeiro que tá normal e esse aqui pessoal tá o elenco aqui pessoal está enviando tá pode também copiar esse aqui também tá vamos lá então no vídeo alguém mostrar como que eu vou deixar feito tá gente a gente é um bugadona aí colocou um sombra vai ficar top demais são temos o primeiro elenco como eu falei tem que ter um jogador da Juventus nos titulares né uma série um jogador da seleção da semana o elenco de 83 e você ganha um pacote variado prime jogadores vamos lá começar aqui pelo primeiro né o primeiro elenco aqui pessoal que que eu fiz né lembrando que pede o jogador da seleção na semana semana a gente tá mandando aqui a caixinha do saiu né seleção na semana e pede também o jogador da Juventus e da Juventus a gente tá mandando aqui o a caixinha aqui do rabiote mesmo só que a caixinha ouro dele tá é estamos mandando então aí pessoal uma carta de 85 são duas cartas aqui de 82 e quatro de de overall né estamos mandando uma de 83 vamos mandando ali quatro cartas de 82 e overall duas cartas de 81 e uma carta de 80 tá gente é isso aí então fechou tudo ali vamos lá então ver os nomes dos jogadores saiu seleção da semana é jogador aí do país da Nova Zelândia tá goleiro vou tá mandando aqui a carta e também a carta do Madison a tinha um raro jogador aí da Inglaterra aqui eu vou tá mandando também pessoa a carta do Andanovic a gente no raro jogador da Isolvênia aqui vamos estar mandando o metem-se a gente no raro jogador da Bélgica aqui pessoal vamos estar mandando aqui também hora hoje a gente no raro jogador do Uruguai vamos mandar aqui também a carta do Onaná a gente no raro jogador de camarões aqui eu vou tá mandando a carta do Itz cartão raro jogador da Alemanha aqui vou estar mandando a carta do Rulli a gente no raro jogador da Argentina vamos mandar aqui também a carta do Lacazette cartão do comum jogador francês aqui vamos estar enviando a casa do Raul a gente no raro jogador jogador da Alemanha e para fechar pessoal a cartinha do rabiote cartão do raro jogador francês e da bem da Juventus tá então é isso fechamos o primeiro vamos enviar aqui o primeiro elenco tá um primeiro primeiro o link está enviado lá é isso daqui a pouco a gente abre esse pacote vamos então para o segundo lembrando segundo pacote eletro prime jogadores não pede jogadores da série A team pelo menos um né e uma classificação de 86 vamos lá mostrar como que eu tô fazendo aqui tá então vamos lá lá pessoal o que que eu fiz aqui né dois duas cartinhas de 87 eu mandando quatro cartas de 86 e cinco cartas de 85 aí fechou ali os 86 beleza gente então vamos lá vamos estar mandando aqui o goleiro Samé cartão do raro jogador da Suíça aqui eu vou estar mandando também o Foden cartão do raro jogador da Inglaterra Opa aqui vamos estar mandando aqui também o chique cartão do raro jogador da república tcheca e vamos mandar aqui também o sul e cartão do raro jogador da Alemanha e aqui vamos estar mandando também uma balma young cartão do raro jogador de gabão e aqui eu estarei mandando a cartinha aqui do Romero seleção da semana né zagueiro aí vou estar mandando a cartinha do rovela craques do futuro né a gente que eu tinha aqui já que eu tenho de 88 então vamos mandar essa de 86 dele tá lembrando pode ser qualquer outra casa de eu ver a 86 não precisa ser exatamente essa a gente não precisa ser essa e aqui vou estar mandando lá poste cartão do raro jogador da Espanha lembrando que essa do rovela pessoal jogador da Série Atim tá isso que eu falei pode ser não precisa ser exatamente essa pode ser qualquer outra aqui vou estar mandando o Mendy cartão do raro jogador de Senegal e aqui vamos estar mandando pessoal de Géa cartão do raro jogador da Espanha e para fechar a carta repetida que eu tenho tá carlos só a tia é o motem né da US é o CL aí tá caixinha repetida que eu tinha aqui essa carta vem duas vezes não só hoje vem duas aí então vamos mandar de novo e mais outro de mim beleza então é isso fechamos aqui vamos então receber a carta aí do a biote pessoal seja bem-vindo já peço que deixe aquele like aí para nos ajudar e para fortalecer o canal aí também tá comente compartilhe nos ajuda aqui a crescer o canal E aí 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 é isso pessoal cartinha do gada aí né que colocam sombras você vai aumentar mais o ritmo dele a defesa também vai ficar uma carta muito a fita a gente não compensa muito a gente aniversário do Fute aí, cartinha do Rabiot, francês. É bom que dá link com qualquer outro francês aí também. Como se ia ser da liga da série Atin, tá? Então, é uma cartinha bem bugada aí. Então, tínhamos aqui o Carlson, que era repetido. Mandei nele, no DM do Rabiot, né? Vamos dar uma olhada aqui, pessoal. A característica aqui da cartinha do Rabiot, aniversário do Fute, né? O jogador é alto, né? Tem 1,92m de altura. Média para o ataque, média para a defesa. A perna boa dele é esquerda, finta, 3. Vai ser uma perna de chute aí. Quer dizer, tem perna de chute ruim dele, 5, né? Então, jogador aí que, tanto lado direito e esquerdo, vai fazer gol aí, tá, gente? Detalhe, ele é meio campista, né? Pode ser mudado para ME. Embora o mais aconselhado é utilizar essa carta mais como meio campista mesmo. Clube da Juventus, né? Série Atin, jogador francês. Detalhe, ele tem um ritmo de 8,4. Aceleração, 8,1 e o pique, 8,7. Finalização, 8,3. Posicionamento de ataque, 8,6. Finalização, 7,8. Força de chute, 9,6. Chute de longe, 8,4. Voulei, 7,8. Pênalti, 7,6. Passe, 8,6. Com a visão de 8,4. Cruzamento, 8,1. Passe curta, ali, 9,3. Lançamento, 8,9. Condução, 8,9. Agilidade, 8,2. Equilíbrio, 8,2. Reação, 8,9. Controle de bola, 9,2. Condução, 8,9. E 8,9. É, defesa, ali, 8,5. Interceptação, 8,9. Bem bacana, né? Cabeça, 7,8. Noção de defesa, 7,8. Dividida em pé, 9,1. E carrinho, 8,2. Físico, 8,7. Com a impulsão de 8,1. Coligo, 8,9. 5, força, 8,7. Combatividade, 7,6. É, característica, firula, né? Essa é a característica da carta do Rabioti. E é isso aí, pessoal. Mais uma cartinha pronta. Mais um DME. É isso aí. Valeu, até o próximo vídeo. Tamo juntos. Valeu.